Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereadora Denisa, quero parabenizar a vereadora Denisa por essa moção que construímos, acredito que junto nesse plenário, e dizer a senhora que não tem mais condições, as suas palavras foram cirúrgicas, a gente sabe o quanto a gente está sofrendo, principalmente com as altas dos combustíveis, e não dá mais para admitir que a gente vai gastar quase R$ 40,00 para ir e voltar a Porto Alegre. Quase R$ 40,00, gente. Hoje foi a R$ 5,00 o litro do diesel. Está chegando perto de R$ 5,00. É insuportável, vai estar insuportável de manter o transporte. Não tem explicação agora a gente entregar as rodovias a um preço que vai chegar possivelmente agora de imediato a quase R$ 10,00, entre R$ 7,00 e R$ 9,00. E posterior à duplicação, mais 30%, nós vamos passar dos R$ 10,00, com certeza. E ainda, muito que eu debati dentro desta casa, foi a questão da distância entre as praças de pedágio. O vereador Petrine, senhor que é presidente da Sedut, sempre foi um apoiador do pessoal do transporte, não tem explicação entre 20, 25, 28 quilômetros, 30 quilômetros vai ser o máximo. Então, a cada 30 quilômetros, nós vamos pagar R$ 10,00. Mas isso é um absurdo. Olha, eu convocaria aqui todas as SIC, enfim, o Sindicato dos Transportes. Tem que fazer alguma coisa e não dá para a gente entregar as rodovias dessa forma. Foi colocado desde o início desse ano. Eu sou contra a pedágio. Tenho certeza que vários nobres pares dessa casa são contra o pedágio. Mas assinamos uma moção onde nós queríamos participar, onde nós entendíamos que se tivesse o pedágio, se tivesse que colocar o pedágio, que não foi decisão nossa e nem desta casa, foram do passado os deputados e do governo estadual, que a ONU tivesse que colocar que fosse de um valor justo, que não passasse dos R$ 4,00. Que não passasse. A gente entende que as rodovias estão aí esburacadas, uma vergonha. Não conseguem sequer roçar, sequer trocar uma placa, que se cai uma placa vai ficar lá 20 anos, que eles não vão trocar, não têm condições. Mas não esse absurdo, esse roubo. Isso é roubo. Sua parte, vereador Fantinel. Ah, perdiu a palavra, desculpa. Isso é roubo. Infelizmente, tem que falar a verdade, que isso é um roubo. Estão assaltando novamente o contribuinte, novamente a população. 30 anos, sem poder sequer discutir se está certo, se está errado, não é admissível. Olha, aqui a gente tem o presidente da UAB, que esteve agora há pouco na tribuna, e nós temos que convocar e não podemos aceitar isso. Se tiver que fechar a rodovia, se fecha a rodovia. Mas não dá para admitir esse guela abaixo. 30 anos para uma concessionária, venderam as estradas do nosso estado, dos nossos municípios. Os pedágios, as praças de pedágio, entre as cidades, infelizmente, São Vendelino, eu tenho até pena das pessoas de São Vendelino, eles não podem se mexer que vão ter que pagar pedágio. Tem que ficar isolado dentro da cidade. Entre São Vendelino e Portão, eu sempre disse, uma das estradas mais bem conservadas, não tem um buraco sequer, mato roçado, placas em dia, estão cobrando somente um lado. Não, agora vão retornar e cobrar os dois lados. E se isso não é arrecadação, é o quê, gente? Pelo amor de Deus, é insuportável, não dá mais para a gente pagar a conta. Não podemos aceitar. Aceitávamos, desde o momento do início desse ano, um pedágio correto, que fosse em torno de R$ 13,70 a R$ 4,00 que existe, e está comprovado que dá certo, que é na Itabaí, entre Santa Maria e Itabaí. Agora, vir com pedágio de R$ 7,00 a R$ 9,00 e posterior mais 30%, trocando as praças de pedágio para uma distância do máximo de 30 quilômetros, não dá para suportar. Não dá para suportar, não podemos aceitar o governo do Estado que reveja, o secretário que reveja, e não faça isso, porque temos que convocar todas as cidades e câmaras da região para nós não fazer essa catástrofe aqui no nosso município e no nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bressan. Próximo inscrito, vereador Fantinel.